Eu fico olhando o tempo, vendo as horas se passarem Quanto mais eu penso, saudade me dá Me dói por dentro Às vezes até parece que eu saio de mim Mas é meu pensamento que vai te buscar Mais veloz que o vento Assim teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, já me choro Daria minha vida pra te ver Assim teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite, já me choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E assim meus dias vão